Fala galera, hoje eu quero mostrar para vocês o circuito da segunda etapa da Copa Sava de Vorac. Eu estou assim, acabei de fazer uma volta forte, é um circuito bem legal, bem bacana, um circuito de 7 km, feito, pensado exclusivamente em quem quer fazer força e se desafiar neste grande desafio no dia 3 de abril de 2022, aqui em Colombo, largada na chácara Estrapasson. Esse é um amplo lugar de estacionamento para você trazer o seu carro e a sua família. Então, nós esperamos você aqui para fazer parte desse evento. Bora! Fala galera, hoje eu quero mostrar para vocês. 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 E aí 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 E aí